Boa noite, prezados alunos. Aqui é a professora Ana Lúcia e é um prazer estar com vocês, com essa disciplina Conceito e Histórico do Marketing. Hoje, aula 1, o nome da nossa disciplina é Marketing e Vendas. E a nossa primeira aula traz um conceito e um breve histórico do marketing. Então, para introduzir o assunto, o que é marketing? Que palavra é essa? De onde surgiu essa palavra marketing? Por que utilizamos esse termo? Então, para nós, na língua portuguesa, o marketing nada mais é do que a propaganda. E a gente já ouviu isso em algum lugar, dizer assim, a propaganda é a alma do negócio. E é verdade. Se nós temos um negócio, ofertamos um serviço, vendemos um produto e não falamos dele para a comunidade, para a sociedade, não, tipo assim, falamos aos quatro ventos o que fazemos, o que ofertamos, poucos irão saber. E aí não iremos nos sobressair no mercado, na concorrência. Não é verdade? Então, para iniciar, nós temos aqui a nossa postila, muito, muito interessante os textos. E para dar um apanhado geral do que é marketing, a gente traz aqui, dizendo que é uma função organizacional e um conjunto de processos que envolve a criação, a comunicação e a entrega de valor para os clientes, bem como a administração do relacionamento com eles, de modo que beneficie a organização e seu público interessado. Deixando aqui claro que organização quer dizer empresa, né? O seu negócio, é o negócio, é a minha organização, onde eu oferto esse serviço. Então, está bem claro aqui o texto, né? Agrega valor, o marketing agrega e entrega valor para os clientes, né? E também o marketing ajuda, colabora no relacionamento entre esses clientes e a organização, certo? Seguindo mais um pouquinho aqui, o marketing foi criado para atender as necessidades do mercado, envolvendo satisfação pessoal e empresarial, né? Então, satisfação pessoal, com certeza, são os clientes, as pessoas que procuram o serviço, e empresarial, aquela pessoa que oferta o serviço ou o produto. Marketing nada mais é do que uma forma de promover pessoas, produtos e serviços, ok? Os novos produtos necessitam de compradores, assim como a empresa precisa de novos clientes. Como é que essa empresa vai buscar novos clientes? Fazendo a propaganda. E tem várias maneiras de fazer essa propaganda, né? Eu posso fazer meu marketing entregando panfleto, numa esquina, numa rua movimentada. A gente vê bastante pessoas aí, às vezes você chega no seu carro, na sua moto, você vê um panfletinho ali, né? Fixado, que alguém passou lá e colocou. Então, isso é marketing. É a empresa querendo dizer para você, para a comunidade, para a sociedade, que ela tem algo para te ofertar, né? Então, tem também o marketing que a gente usa muito os outdoors, né? Aquelas placas grandes que ficam nas principais avenidas. E agora tem as placas luminosas, né? Aquelas enormes que você passa, chega a ofuscar, né? O nosso, nossa visão, que é aquela com propagandas dia e noite, né? Que são digitais, né? Que te chamam a atenção. Essa é uma nova forma de fazer marketing, né? Você vê aquelas placas nas ruas aí, bem visíveis, né? Tem também as propagandas e marketing de rádio, de TV, né? Outra forma também de fazer propaganda e marketing, bem simples, mas que no interior, mais assim, para os bairros periféricos, tem muito, que é o uso das bicicletas, né? Não sei se vocês já viram, já devem ter visto, as bicicletinhas com as caixinhas de som, né? E aí saem pelas ruas da cidade falando de algum produto, né? De algum mercado, de alguma loja, né? E aí eu ressalto dizendo, marketing nada mais é do que promover pessoas, produtos e serviços. Então, o marketing também pode ser utilizado para promover a gente como profissional, né? Como que a gente vai se vender para o mercado de trabalho, né? Como profissional. Então, eu promovo pessoas também. Você vê artistas, né? Artistas se promovem, é marketing, né? Eles mudam até de aparência, melhoram a sua aparência por causa do marketing. Eles querem se vender para o mercado. Eles querem ser convidados para fazer anúncios, representando empresas, grandes empresas. E ninguém vai chamar ninguém para fazer propaganda? O marketing, se você não tiver uma aparência legal, bem cuidada, assim são as empresas. As empresas também precisam estar bem cuidadas, uma aparência bacana, para poder se sobressair, né? O conforto, hoje as empresas estão investindo muito no conforto do cliente. Às vezes você chega em lojas, tem sofá para sentar, tem um cafezinho, né? Tem uns bombons para ofertar para a gente. Aquilo ali é puro marketing, para te atrair, para te conquistar, certo? Então, podemos dizer que o marketing se baseia no estudo do mercado e suas técnicas são aplicadas em diversas áreas. E estão presentes em nosso cotidiano. E é isso mesmo, gente, em diversas áreas. Acho interessante, às vezes você passa nos bairros, aí você vê as manicures, né? O salão, aquele salãozinho pequenininho. Mas está lá uma placa lindona na frente, né? Com os nomes mais interessantes possíveis, né? Então, você vai lá, a manicure, pedicure, né? Agora elas acrescentam os serviços a mais que elas fazem. Não é só tirar a cutícula e passar o esmalte. Agora tem, coloca adesivos, coloca unha de porcelana, unha de gel. E é tanta coisa, né? Então, elas têm que fazer propaganda, porque são vários salões, né? Aqui na rua Rio de Janeiro mesmo, você passa, a rua é cheia de salões de beleza, né? De estética, de tudo. Então, você, cada salão tem a sua estratégia de marketing, para poder se sobressair ali. Se não, fecha. Os clientes vão para os outros espaços, né? Ok? Eu espero que vocês estejam entendendo, tá bom? E, falando em estudo de mercado, aí surgiu da necessidade dos industriais de administrar a nova realidade, originária da revolução industrial, que causou uma transformação de um mercado de vendedores para um mercado de compradores, né? Então, de repente, a empresa, os industriais tiveram que fazer seu marketing para fazer com que seus vendedores realmente vendessem, né? Então, não é só investir na pessoa que compra, tinha que investir também nos seus vendedores. Os seus vendedores tinham que saber negociar, né? Conquistar o cliente, né? E aí, nessa época, as empresas fixavam seus objetivos apenas na maximização dos lucros, não importando os métodos utilizados para cumprir tal meta. Queria era vender de qualquer jeito. Os consumidores não conseguiam negociar, pois a concorrência era praticamente inexistente. Então, não tinha essa necessidade de marketing antes, de propaganda, não é? Tinha necessidade de fazer, porque não tinha concorrência. Eram poucos. Tinha ali o mercadinho, uma farmácia, um posto de gasolina. Hoje em dia, não. São várias farmácias numa mesma rua. A exemplo disso são as lojas de celulares ali também. Olha, a rua ali do comércio tem um espaço, um trecho do comércio que é só celular, né? Então, todas fazem a mesma coisa. Vocês já repararam isso? Todas vendem celular. Todas fazem manutenção de celulares, né? Mas elas têm que ter o diferencial uma com a outra. Se não, vai fechar também. Vai falir. Então, elas investem ali e botam as vendedoras bonitas lá na porta. Vocês já viram? Né? Tem aquelas meninas todas bem vestidas na porta, convidando a gente para entrar. Praticamente, pega na nossa mão, né? Para a gente entrar na loja. Não é assim? E aí, tem uma caixa de Sony na calçada e tem um locutor falando, convidando você para entrar na loja. Né? Por que isso? Porque tem concorrência. Se eu não fizer o diferencial, eu não vou me sobressair. Ok? Certinho? Tá? E aí, mais aqui para o final, né? Fala da questão da Segunda Guerra Mundial, né? Que a partir da Segunda Guerra Mundial, houve o crescimento da concorrência, que estimulou os comerciantes a buscar novas formas de atrair e lidar com os consumidores. Surgeu, então, a cultura de vender a qualquer preço e, consequentemente, métodos de oferta e procura nada honestos. Desde então, o marketing vem se desenvolvendo e, junto com ele, o mercado. Né? Então, essa questão do nada honestos, né? É bom prestar atenção, porque, como não tinha muita concorrência, né? As pessoas achavam-se no direito de subir o preço das coisas, baixar, né? E, também, essa questão da honestidade é a que eu estou aqui, de repente, eu tenho um salão de beleza, eu faço a manicure, eu faço a unha de uma pessoa, né? Por 15 reais e o outro, lá na frente, fica sabendo, ela faz por 15, vou fazer por 10, isso é desonesto, né? Isso causa um desconforto ali no mercado, naquela área, né? Então, a questão da honestidade é você propagar o que você faz e a quanto você faz. Ah, é 30% de desconto, né? Outros dão 40% de desconto e tem essa margem, né? Nós temos, não sei se vocês sabem, nós temos a CDL e a CIP, né? A CIP, Associação Comercial e Industrial, né? De Parauapevas, em toda cidade tem isso. E o CDL, que é o Clube de Dirigentes Logistas. Esses dois órgãos é que cuidam dessa questão da concorrência, de novas lojas chegando, indústrias, preços, promoções, né? Eles fiscalizam isso para saber quem é que está utilizando de má fé no mercado, né? Baixando o preço demais ou subindo demais ou fazendo cartel, né? Não sei se vocês sabem, cartel é quando se juntam empresas do mesmo ramo e combina o mesmo preço. Ninguém vai vender mais barato nem mais alto. Combina o mesmo preço para o cliente não ter para onde correr. Acontece muito isso nos postos de gasolina, né? Formação de cartéis, que a gente chama. É quando os empresários combinam o mesmo valor. Isso é desonesto, né? O cliente tem o direito de escolher onde é que ele vai comprar, né? Onde é que ele vai buscar os seus serviços, os seus produtos. Certo? Então, meus queridos, resumindo aqui, ó. Vimos que o marketing busca satisfazer necessidade e os desejos dos consumidores. Mas sabemos que com o mercado altamente competitivo e globalizado, que estamos inseridos, surgem novos desafios a cada dia. Há o profissional do marketing para manter os seus clientes e atrair novos clientes. Então, vocês imaginam aí que o profissional do marketing, ele tem que quebrar a cabeça todos os dias, toda hora, imaginando como que ele vai fazer para a sua empresa se sobressair dentre as outras, né? Então, você aí que está fazendo curso de administração, é uma área que se você se interessar, é muito interessante, né? Para você se especializar no marketing. Ok? Então, eu agradeço. Ah, ia esquecendo. Observe essa atividade aqui no final. A pergunta é assim, no seu ponto de vista, o marketing cria ou satisfaz necessidades, né? Peço que vocês façam, respondam a esta pergunta, né? Façam o texto. Eu quero fazer um texto de sondagem com vocês, para saber até onde vocês entendem, né? Desse assunto, até onde entenderam, né? Faça o texto de até 25 linhas e posta no e-mail, tá? É anacom dois n's, ponto tocantins, arroba gmail, ponto com, tá? Vocês postam até o fim de semana, por gentileza, para que eu possa, aliás, hoje é segunda, né? Vocês podem postar até quarta-feira, né? Posto até quarta-feira, por gentileza, e eu vou verificar, já vou começar também a atribuir os pontos, né? Já vamos reservando aí uns pontinhos para nossas avaliações no final, tá bom? Então, responda esta pergunta, tá? E comente o que você entendeu desta aula, o que você achou, né? E, de repente, dúvidas que você tiver, coloque também no seu texto, tá bom? Que aí eu posso responder no próprio e-mail que você me encaminhar, tá bom? Eu agradeço a atenção de todos, tá? Desejo uma boa noite.